Hoje no Encontro com o Autor eu vou conversar com o doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e professor universitário Luciano Minharro. Ele está aqui para falar sobre seu livro, A Propriedade Intelectual no Direito do Trabalho. Olá Luciano, bem-vindo ao Iluminuras. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Bom, esse é um tema bastante interessante e não há muitas obras no mercado que falam sobre isso, não é mesmo? Exatamente, é um tema pouco explorado e até quando eu fui desenvolver minha tese sobre o assunto, muitas pessoas diziam, olha, não tem muito material para você fazer o trabalho. Eu aceitei o desafio e fui atrás do assunto e consegui elaborar essa obra que é fruto da minha tese. Bom, e falando sobre isso, quais são os direitos dos empregados com relação às suas criações intelectuais? As criações intelectuais são uma matéria muito ampla, elas se dividem em vários setores, vários aspectos. Então você tem as invenções, os modelos de utilidade, depois você tem as obras literárias, artísticas, científicas, criações de cultivares, softwares, circuitos integrados. É uma abrangência muito grande esse tema. E em relação à criação intelectual dos empregados, cada uma das leis de propriedade intelectual que trata sobre o assunto aborda o tema da criação intelectual feita no decurso do contrato de trabalho. E elas fazem um tratamento muito amplo e muito divergente, às vezes, de uma situação à outra. E uma das coisas que eu defendo é que não há justificativa para que haja essa diversidade de tratamento. A criação intelectual no vínculo de emprego, ela deveria ter um tratamento unitário para todas as situações. Então depende do caso, depende do tipo de obra intelectual, você vai ter um tratamento diferenciado para essa criação intelectual do empregado. Bom, e na prática, como é que seria essa sua proposta? A minha proposta está presente aí no livro, eu apresento um projeto de lei tratando de forma unificada todos os assuntos, dando um tratamento unificado à criação de inventos, de obras literárias, de cultivares feitas por empregados. Está aí a minha proposta dentro do próprio livro. É um projeto de lei que eu apresento para fazer com que isso seja feito dessa forma. Além disso, existem princípios do direito do trabalho que nos permitem visualizar o tema de uma maneira unitária e você aplicar essas regras do direito do trabalho para todas as áreas de criação intelectual feitas por empregados. É comum os empregadores colocarem cláusulas contratuais de forma que os empregados não possam fazer o uso que bem quiserem de sua propriedade intelectual? Sim, as empresas que desenvolvem essa criação intelectual, elas procuram se resguardar previamente, fazendo com que os empregados assinem cláusulas, contratos que contenham cláusulas, nas quais eles cedam previamente os direitos de suas criações. Entretanto, eu entendo que essa criação, ela sofre restrições tratando-se de empregados. Por quê? Porque muito embora a lei seja muito pródiga, as leis que tratam das criações intelectuais sejam muito pródigas em permitir a cessão de direitos através de contrato, em relação ao direito do trabalho, existe o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas. E esse princípio da irrenunciabilidade impede que os empregados venham a abrir mão de seus direitos previamente via contrato. E no caso de um contrato que ele estivesse fazendo isso e a lei assegurasse ao empregado, como é o caso da lei de propriedade industrial que prevê que nas criações mistas, ou seja, quando o empregado não contratado para pesquisar, ele produz um invento usando recursos da empresa, ela prevê metade da propriedade para o empregado. É lógico que se o empregado abrir mão através de um contrato desse seu direito, que a lei de assegura, ele estará renunciando ao direito do trabalho. Isso fere o princípio basilar do direito do trabalho, que é a irrenunciabilidade. Exatamente criado, feito para impedir, para neutralizar a força de pressão que o empregador tem em relação a seus empregados, para fazê-los aceitar condições piores do que aquelas que a lei lhes assegura. Agora, se o empregado deixar a empresa, ele pode contestar esse contrato? Sim, com certeza, com base exatamente nessa questão do princípio da irrenunciabilidade do direito do trabalho, os empregados podem sim contestar numa ação judicial a nulidade, a invalidade desse contrato, sobretudo naqueles casos em que a lei lhes assegura a parte da propriedade de suas criações intelectuais, como é o caso da lei de propriedade industrial, que assegura metade dos inventos para os empregados. Nesse caso, ele poderia com certeza. E as decisões têm sido favoráveis aos empregados? Na realidade, não existe uma cultura no Brasil de luta por esse tipo de direito. Não há uma tradição nesse sentido. Então, são poucas as causas que vão parar no judiciário sobre esse assunto. Não são muitas, não são muito pródigas. Entretanto, a situação econômica atual do Brasil como uma tendência a uma mudança nessa situação. Uma mudança que deve acontecer em face do desenvolvimento tecnológico que o Brasil está agora em vias e prestes a trilhar. E isso vai causar um aumento do número de casos e um foco maior para esse assunto em face da sua importância, cada vez mais crescente. Luciano, eu gostaria de conversar também agora sobre os direitos dos empregadores com relação a essa propriedade intelectual. Mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Pois não. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco.